O que você estava esperando para realizar o seu sonho? Uma grande oportunidade? Pois ela acaba de chegar e no melhor ponto do Uvaranas. E aqui, além de uma ótima localização, você vai ganhar muito mais praticidade no seu dia a dia e toda a qualidade de vida de morar num condomínio fechado com área de lazer. Parque Purunan da MRV. Garanta já o seu AP, com subsídios de até R$ 17.960,00 e muitas facilidades mais. Ligue agora! MRV. 4.004, 9.000. MRV. 4.004, 9.000.